Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo e bom meus amigos, finalmente saiu a série de The Witcher da Netflix, essa série que todos nós estávamos aguardando há muitos anos, muito tempo. Eu sei que vocês já estão assistindo a série, muitas pessoas inclusive já maratonaram, terminaram todos os episódios, como é o meu caso, eu já vi os 8 episódios de uma só vez, não tinha como segurar o hype, e agora estou pronto para produzir e trazer o conteúdo sobre a série, sobre essa primeira temporada aqui para o canal, e hoje já estreio trazendo a review do primeiro episódio. Só que antes pessoal, eu quero a opinião de vocês, o feedback de vocês agora nos comentários, eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga as reviews de todos os episódios, uma review por episódio ali bonitinho, review do episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou se eu traga somente uma review final de toda a temporada, sem falar de episódios separadamente. É claro pessoal, se eu fizer de toda a temporada por episódio, no final eu também vou trazer uma review da temporada, só que eu quero saber se vocês querem que eu traga de todos os episódios, ou somente uma review da temporada, porque não adianta eu produzir aqui um conteúdo que vocês não queiram assistir, inclusive aqui esse vídeo, esse primeiro review, vai ser um piloto, um teste, para eu saber como que vocês vão lidar com essa questão de review por episódios, enfim, então eu acho que é muito importante o feedback de vocês, se possível já deixa seu comentário aí comentando isso, o Colucci faz por episódio, o Colucci faz somente da temporada, eu só quero ver a sua opinião final, mas enfim pessoal, como eu falei no começo do vídeo, tem muita coisa para a gente conversar, eu estou com em mente aqui, em mente, muitos conteúdos variados, então tem muita informação para a gente debater aqui sobre essa primeira temporada. Mas enfim galera, vamos lá então falar sobre o primeiro episódio, que tem o nome aí de O Começo do Fim, esse primeiro episódio, que eu diria que tem um papel muito importante na construção da primeira temporada, ele é o episódio onde nós temos a adaptação do conto O Mal Menor, e também, pelo menos uma surpresa para mim, já temos a introdução do Massacre de Sintra. Eu não esperava que fosse acontecer no primeiro episódio, nós já sabíamos que teríamos o Mal Menor, como nós tivemos de fato, só que eu confesso que eu não esperava ver o Massacre de Sintra aqui. Esse assunto da timeline da série é um assunto que eu vou debater em outro vídeo, é um assunto muito complexo, muito complicado de falar para vocês, porque realmente está bem bagunçado, está bem diferente, mas eu vou explicando para vocês conforme os vídeos, enfim, também quero trazer um vídeo dedicado a isso. Mas enfim pessoal, esse episódio, ele começa ali com o Geralt lutando contra a Kikimura num pântano, a gente já havia assistido essa cena, né, parte dela na verdade, durante os trailers, a Netflix mostrou muito desse conto durante os trailers, parece que eles queriam mostrar, ó, o Mal Menor vai estar ali, vai estar presente, então, assim que começa, ele lutando contra a Kikimura, uma luta que eu gostei, eu acho que os efeitos poderiam estar melhor, eu acho que, eu não sei se eu tive a sensação de ter algo muito próximo, eu acho que a luta foi muito próxima ali dele com a Kikimura no pântano, né, os dois no pântano, e os dois bem próximos, ele não teve muita ação, eu diria, eu senti falta disso, eu sei, é um pântano, tem limitação de movimentação, claro, concordo, mas, sei lá, eu acho que ficou muito próximo, e a forma como ele matou ela, ele sempre tomando a pressão debaixo da água, de repente, ele consegue pegar a espada e finca nela, mas, enfim, é uma luta ali de introdução, eu gostei, eu acho que a Kikimura estava bem feita, os efeitos dela não estavam tão ruins, e isso vai ser um ponto que a gente vai comentar bastante sobre a série dos efeitos especiais, mas, no geral, eu gostei da Kikimura, então, ele mata esse monstro, pega ela, mata ali, corta sua cabeça, e vai em direção a Blaviken, porque ele precisava levar esse troféu, porque uma pessoa havia anunciado ali que queria esse monstro morto, então, o Geralt chega até a cidade de Blaviken, vai até uma taverna, e aí nós temos a primeira mudança importante da série, porque nós não temos mais o papel do intendente, que é o cara que anunciou, inclusive nos livros, é o cara que conversa com o Geralt, ele que fala as informações, enfim, e agora nós temos aí a filha dele assumindo esse papel, uma criança que chega ali, fala com o Geralt, enfim, explica a situação, e já nessa cena, temos a primeira treta, onde os homens da Hanfrey já invocam com o Geralt, e a gente vê também, nesse primeiro trecho, o preconceito que um bruxo sofre dentro de uma cidade, dentro de uma vila, dentro de uma taverna, eles são tratados como monstros, o Geralt, inclusive, chega com o capuz, justamente para não mostrar que ele era ali um bruxo, ele tenta sempre meio que ser discreto nos lugares que ele está, ele não gosta de causar confusão, e aí os homens da Hanfrey, que já foram para Blaviken com uma intenção, de acordo com todas as orientações da Hanfrey, e eles começam uma treta com o Geralt, mas essa treta não é desenvolvida. Na sequência, a própria Hanfrey aparece, e ela começa a conversar com o Geralt, de querer saber um pouco mais o que ele está fazendo ali, por que ele está em Blaviken, ela tinha seus interesses em Blaviken, a Hanfrey que foi muito bem interpretada, eu gostei bastante do papel, acho que foi a Emma Apton, que faz Apleton, na verdade, que faz o papel, a atriz muito boa, eu achei muito, muito legal mesmo, ela fazendo as cenas que ela contrassenou com o Henry Cavill, ficaram bem interessantes, e nesse início é somente a introdução da personagem, ela conversando com o Geralt, enfim, e nós não temos muito do diálogo alongado. Na sequência, o Geralt sai, encontra essa criança, conversa com ela, que diz que ali naquela cidade havia um feiticeiro, que talvez poderia comprar a cabeça daquela Kikimura, enfim, o troféu que o Geralt havia levado para a cidade, então ele vai até o encontro desse tal feiticeiro, e que para sua surpresa, ele já o conhecia de longa data, que é o Stragobor, um personagem que vai ter um peso mais importante para frente na série também. Então, ele chega lá, o pessoal conversa com esse feiticeiro, explica um pouco para ele, e o Stragobor já fica ali, meio que em choque, e pede a ajuda do Geralt, justamente para combater a Hanfrey. Ele fala que ele estava sendo perseguido pela Hanfrey, que ela o queria morto, ele explica um pouco os motivos, o Geralt já sabia um pouco da história, pela questão da amaldição do Sol Negro, a Hanfrey, em teoria, é uma criança que nasceu durante um eclipse, e por isso ela seria amaldiçoada pelo Sol Negro, e a gente sabe que os feiticeiros tem um papel muito ligado com isso, o Stragobor, inclusive, tentou levar a menina embora, aprisionou ela, enfim, ela conta isso durante a série para o Geralt, e é justamente esse motivo pelo qual ela volta para Blavkin, para querer matar ele, ela quer vingança, e ele diz que ela é uma menina que tem aquele poder por fazer parte, ser amaldiçoada pela amaldição do Sol Negro, uma pessoa que é imune à magia, e de fato, ela é imune à magia, a Hanfrey, então ele tinha que lidar com aquilo, ele tinha receio de sair dali, enfim, e ele pede para o Geralt matá-la, obviamente, o que o Geralt nega, e diz que ele não tem, né, nenhum tipo de envolvimento com isso, o cara que lidaria, ele que teria que lidar com os problemas dele, e já era, então, esse foi o primeiro encontro do Geralt com o Stragobor. Na sequência, eles já mostram o massacre de Sintra sendo iniciado, né, a gente sabe que a série vai trazer essas perspectivas diferentes, uma pela visão da Ciri, uma do Geralt, uma da Yennefer, e são timelines diferentes, pessoal, isso aqui é muito confuso, para quem não leu os livros, principalmente, vai ficar muito perdido nessa parte, porque eles vão mostrando o passado e muda para o presente, aí volta, cara, isso realmente ficou muito zoneado, é uma crítica que eu vou ter que fazer muito grave para a série, porque nem para pôr uma legendinha ali, tantos anos atrás, enfim, em tanto tempo, eles colocam, então, se o cara não leu os livros e não tem uma percepção muito boa, ele vai ficar perdido, então, começa já a mostrar essas timelines diferentes de cada personagem e nem te fala, né, o que está acontecendo ao certo, mas enfim, então, aí já na sequência, mostra o massacre de Sintra sendo iniciado, chega um mensageiro para Calante, fala, Nilfgaard está chegando, os caras estão vindo, e aí, ela, de início, acha que está tudo de boa, até que aí, de fato, ela vê que a coisa está andando e está chegando, e aí, claro, Calante, né, a rainha, uma mulher muito poderosa, começa a mobilizar seu exército e parte para o encontro contra uma guerra aí, que vai, né, contra Nilfgaard, e a gente sabe que Calante, ela tem uma personalidade muito complicada e difícil, e cara, a atriz que interpreta essa personagem, ela fez um excelentíssimo papel, realmente, quando ela aparece, ela rouba a cena, porque ela manda muito bem. Então, pessoal, a gente viu aí a Calante, né, marchando com o seu exército para a batalha de Marnadal, que é a primeira batalha que antecede o massacre de Sintra, as atuações dos personagens secundários, eu não gostei muito, para falar a verdade, né, tem alguns personagens que deixaram bastante a desejar, e é porque tem um contraste muito grande, você vê a Calante com um papel incrível, e aí vem um mensageiro dela, que parece que não está preparado, sabe, pelo menos a sua pensão contive. Então, esses personagens secundários, principalmente dessa cena do banquete, ali no início, né, que temos a primeira cena da Ciri, eu acho que deixaram bastante a desejar. Na sequência, mostra novamente a Hanfrey com o Geralt, dessa vez, os dois em uma floresta, e eles começando aqueles seus diálogos mais morais, ideológicos, né, a Hanfrey falando que os dois são parecidos, que ela é amaldiçoada, ele é um bruxo, que eles vivem somente para matar e para caçar, e aquele era o papel deles dentro de uma sociedade, e que ela queria vingança, ela busca vingança, o Geralt tenta a todos os custos, né, falar para ela ir embora, para ela não matar as pessoas de Blavkin, para deixar o Stragborn em paz, que não era necessário, toda aquela comoção, e toda aquela que ela estava causando ali na cidade, e ela sempre com uma personalidade muito forte, não aceita as opiniões do Geralt, e ela, aí nisso, né, ela diz que vai, que ela aceita, mas a gente vê que é uma mentira, então, realmente depois tem um peso mais grande, mas vamos seguir na timeline da série, que na sequência já volta para a batalha de Marnadal, e eu esperava mais dessa batalha, pessoal, eu acho que, eles mostraram ali a cena, né, até a morte do Aest, do rei, enfim, que toma uma flechada no olho, né, na cabeça, ele morre, e a Kalanj tem uma interpretação legal, só que eu acho que as vestimentas, o figurino, deixou um pouquinho a desejar, eu não sei, eu acho que as armaduras, principalmente de Sintra, não estavam tão bem acabadas, tão bem feitas, sabe, e o combate em si no geral, eu achei muito superficial, eu esperava mais da batalha de Marnadal, eu acho que eles poderiam ter alongado um pouco mais, dado uma dramatização maior para a morte do Aest, a Kalanj encontrando, né, a gente sabe que eles nunca tiveram uma relação muito amorosa, mas eu queria ver mais disso, né, mais da ligação dos dois, e não teve, e aí após isso, já volta para uma cena mais atual em Sintra, onde a Kalanj, né, já está ali à noite, a cidade sendo atacada, o Maus e Saki tentando segurar o portão do ataque de Nilfgaard, que já estava chegando nos portões de Sintra, e é quando a Kalanj já começa ali a falar, né, que ela precisaria, que a Ciri precisaria encontrar o Geralt, que ele seria o seu destino, e aí mais uma vez a gente tem essa diferença de timeline, porque vocês verão que nos próximos episódios, é quando o Geralt tenta ir para a Sintra, reivindicar a criança, e a Kalanj não aceita, tenta enganá-lo, e agora ela vai, volta atrás, fala que tem que encontrar o Geralt, então a timeline da série está bem bagunçada, enfim, vocês vão entender isso, é bem diferente da timeline dos livros, e nessa cena, a Ciri demonstra pela primeira vez o seu poder de sangue ancestral, ela fica brava, como assim? Eu tenho que encontrar um cara, um Geralt, você é minha avó, eu tenho que ficar com você, e ela grita, e o copo dá uma chacoalhada, o copo que estava ali em cima de um suporte na mesa, mexe, então é a primeira manifestação do sangue, do poder ancestral da Ciri, e a gente vai ver isso também desenvolvido mais pra frente na série, e nesse ponto pessoal, Nilfgaard chega a Sintra, invade ali o massacre, começa, Ciri é levada, pelos capachos de Kalanj, Sir Lasso fica responsável pelo controle da criança, Maus e Sark saem por outro lado, e aí a Ciri vai sendo levada pra longe, e a Kalanj acaba se matando, ela pula ali do seu, da sua suíte presidencial do castelo, ela pula, ela se joga, ela não quer ver a sua cidade caindo em ruínas, ela prefere ver o fim dela, ela mesma, ela fazer o fim dela, prefere tirar a sua vida, mas enfim pessoal, após isso, voltamos então aí para o Conto ao Mal Menor, quando Hanfrey e Geralt estreiam ali na série, as cenas picantes, eles passam ali a noite juntos, e o Geralt mais uma vez, fala com o Hanfrey, né, pede, para ela, não atacar a cidade de Blaviken, para ela ir embora, e nesse ponto, a Hanfrey já começa a falar, da criança da floresta, que o Geralt, teria o seu destino, ligado ao da criança da floresta, destino, pessoal, gravem essa palavra, vai ser uma palavra, muito comum, nessa primeira temporada, eu vou trazer um vídeo, para vocês explicando, o porquê disso, e realmente destino, é uma coisa que está muito ligada, com a série de The Witcher, no geral, então, ela já começa a falar, dessa criança da floresta, o Geralt, começa a ter aqueles pensamentos, né, o que você quer dizer com isso, como assim, e aí depois, a gente vai ver, que mais para frente, isso vai fazer muito sentido, essas falas da Hanfrey, e aí, pessoal, na sequência, o massacre começa, Blaviken invadida, todo mundo que está ali, é morto, Nilfgaard faz, uma, uma, literalmente, um massacre muito grande, as cenas de ação, são muito boas, e os efeitos, estão bons, nessa parte, realmente, eu gostei, o fogo, como ela é construída, né, os takes que eles tomaram, a cor que eles utilizaram, gostei muito, desse ponto aí, da série, achei bacana, temos a introdução do Carrir, o personagem que, vai ter um papel muito importante, com a Ciri, ele é construído, nesse primeiro arco, agora já, da temporada, mostra ele com o Elmo, a lado, e a gente viu, né, que ele vai atrás da Ciri, a Ciri, está escapando de Sintra, ela, o ser Laszlo, o carro, o ser Laszlo, acaba sendo morto, pelo próprio Carrir, a Ciri foge, e quando o Carrir, vai se aproximar dela, mais uma vez, o sangue ancestral, é afetado, ela grita, cai ali, uma espécie de torre, e quebra o chão, separando ela do Carrir, e ela segue, para a floresta, ela vai, em outra direção, e ela vai encontrar, uma série de pessoas, nesse período, pessoal, na sequência, voltamos para aí, a cidade de Sintra, onde nós temos, um massacre acontecendo, Geralt chega até lá, e quando ele chega, Renfri, ele acaba se ligando, porque ele acorda, da noite que ele teve com ela, e ele fala, cadê essa mulher, ele vai para Blavkin, chega lá, e Renfri, já está com a filha, do intendente em mãos, fazendo ela ali, de refém, e os homens dela, claro, partem para cima do Geralt, partem ali, para fazer aquele massacre, querer matar o bruxo, porque eles queriam, porque queriam, fazer o massacre, para obrigar o Stregobor, a sair daquela torre, porque o objetivo, era matar ele, e aí, obviamente, Geralt defende a cidade, luta contra os capangas, uma cena incrível, Henry Cavill, nota mil nessa atuação, cara, matando geral, os efeitos muito bons ali, cara, cabeça rolando, braço sendo cortado, efeito realmente, não tem muito do que reclamar, depois ele luta contra a Renfri, obviamente, vence a Renfri, como nós sabemos, uma luta muito sentimental, eu diria, muito com teor pesado, a Renfri demonstra também, uma esgrima, uma aptidão, para a luta muito boa, só que o Geralt, leva a melhor no final, e acaba pegando, o broche, que a Renfri carregava consigo, e leva na sua espada, e ele carrega isso, até o final da temporada, eu achei muito legal, uma homenagem, com a Renfri, e na seguida, em seguida, pessoal, após matar a Renfri, nos seus últimos segundos, ela volta a falar, da criança da floresta, que a criança, era o destino do Geralt, mais uma vez, ela fala isso, e aí, a cidade toda, se volta contra o Geralt, porque ele fez um massacre, e matou todo mundo, começam a atacar pedras, e ele vira, o carniceiro de Blavkin, que é o apedido, que ele recebe, já, já, desde esse episódio, e ele vem a ser expulso, da cidade, só que antes disso, o Stragobor, quer levar o corpo da Renfri, para fazer uma autópsia, porque ela, justamente, era uma criança, da maldição do Sol Negro, e o Geralt, impede, fala que se ele colocar um dedo nela, ele vai morrer, e os feiticeiros, faziam isso, matavam as crianças, para fazer autópsias, em seus corpos, e aí, obviamente, o Geralt é expulso da cidade, vai embora, e assim, temos o final do primeiro episódio, o Geralt saindo, como aí, o vilão, da cidade, olha que coisa de louco, cara, o cara vai lá, ajuda, e no fim, ele está errado, mas é assim que termina, esse episódio, assim que é, né, a vida dos bruxos, no continente, de The Witcher, mas enfim, pessoal, um episódio, que eu gostei, bastante, eu acho que, essas viagens, de timeline, né, Geralt, em Blav, que aí do nada, vai para Sintra, são complicados, eu acho que eles, deveriam ter explicado melhor isso, mas eu vou trazer um vídeo, muito em breve, para vocês, explicando certinho, a minha opinião, sobre esse tema, comenta aí pessoal, o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, do primeiro episódio, comenta aí, estou curioso para saber, mas enfim, é isso, também, deixa aqui embaixo, no campo dos comentários, o feedback de vocês, em relação ao vídeo, concordam com a minha análise, não concordam, é um episódio, para mim, aí uma nota, eu diria, 8, 8,5, eu daria para esse primeiro episódio, episódio bom de introdução, do universo de The Witcher, só que ele teve alguns erros pontuais, principalmente, pela questão da timeline, na minha opinião, mas, você pode deixar a sua opinião, também, no campo dos comentários, certo, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e se ya! até lá,